Oi Aninha, olha só, hoje eu vou contar uma historinha pra ti, tá bom? Olha só, é a historinha da Chapeuzinho, do Coringa Caçador, do Lobo e da Alequina. Já ouviu essa história? É, uma história diferente, tá? Então, era uma vez uma menina muito linda e ela era chamada de Chapeuzinho Vermelho. A mamãe dela mandou ela levar uma cesta de coisas pra Alequina, que tava doente. E a mãe dela disse que ela era pelo caminho que não tinha o lobo, porque tinha um lobo rondando as proximidades. Aí, ela pegou e foi pela floresta caminhando, cheirando as flores. Eu acho que eu vou pelos caminhos mesmo, não tem lobo mal nenhum. Aquele lugar que a minha mãe falou que a estrada é feia lá, é muito feio, eu vou pelo esse caminho. Hum, aquele cheirinho bom, acho que tá vindo da cesta dela. Olha aquela menina. Ah, eu tenho que pegar aquela cesta. Deve ter muitas coisas boas ali. Quantas pessoas são tão lindas, né? Olha só. Olá, menininha. Oi. Que cheiro bom que tá saindo dessa cesta aí. Nem tem, nem sei, nem te mete. Pra quem que é essa cesta? Pra quem você tá levando? Para Alequina, é só doente. É? Aham. E que tal passar a cesta pra mim aqui? Não, não. Aonde que é essa tal? Aonde é essa tal de Arlequino mora? Lá, tá lá. Hum, pra onde? Lá, tá lá, perto das cachoeiras. Perto das cachoeiras? Eu acho que eu sei onde é. Agora sai daqui. Que mulherzinha mal educada. Eu tenho que dar um jeito de pegar aquela cesta dela. Já sei. Eu vou pegar um atalho e vou chegar antes dela na casa da Arlequina. É perto das cachoeiras, ela falou. Tá, eu sei onde é. E eu vou lá. Hum, não, já se viu. Capaz que eu ia dar as comidas pra ele. Que lobo esperto. Que eu não pegar mais comida. Mas, que lobo bobo, né? Ai, não, já se viu. Eu não peguei por favor pras pessoas. Ai. Ah, tô quase chegando. Ih, eu acho que ela não veio ainda. Acho que eu cheguei primeiro. Bem certinho. Isso aí. Ai, minha cabeça. Tá explodindo. Ai. Ai, que medo. Ué, quem é? Arlequina. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu vim trazer uma cestinha. Chapeuzinho. Mas essa voz tá muito estranha. Já vou com o meu taco preparado já. Pera aí, que eu já vou. Ah, é o lobo. Eu sabia que não era Chapeuzinho coisa nenhuma. Sai daqui, seu lobo. Ai. 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 Eu cheguei. Vou levar o outro corpo. Vai esconder esse corpo. Ah. É o peso. Agora eu tô igual a Alequina. Agora é só esperar chegar a Chapeuzinho Vermelho. E eu vou pegar aquela cesta dela. Vou matar a minha fome. Ah, como fingir que eu tô dormindo aqui. É só esperar ela chegar. Ah. 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 Soel carrozinho. Ah. Vamos pegar uns outros patinhos Pode entrar Aletina Olá, Chapeuzinho Olá, Chapeuzinho Por que esses olhos tão grandes? É pra te enxergar melhor Pra que esse nariz tão grande? É pra cheirar melhor E pra que essa boca tão grande? É pra... É pra comer melhor O que é? Sou lobo Esse lobo Eu vou achar esse lobo Eu sei que eu tô perto Eu sei que eu tô perto Eu tô sentindo o fedor dele aqui Que isso? Grito? Acho que é lá da casa da Arlequina Sai, sai, sai Eu tô morrendo de fome Não, não vou te dar a sua Minha testa, eu não vou te dar a sua Minha testa, não é minha É que ele tá mortecendo O que é isso? Eu tava te procurando, seu lobo Chiba, chesco Toma, chica Passa, passa Vai, vai lobo Corre, corre Corre mesmo Pronto Tá tudo resolvido Chapeuzinho, onde é que tá a Arlequina, Chapeuzinho? Eu não sei, só cheguei aqui, só tava lobo O que esse lobo fez com ela, será? Eu não sei Tá lá, tá lá, Chapeuzinho, tá lá desmaiando Ali A Arlequina Ai, vamos ajudar ela Ajuda ela Ai, esse lobo chegou aqui Ai, coitada Me deu uma tacada Ai, coitada Eu tô bem, eu tô bem Eu só tô meio tonta Ai, coitada Ai, coitada A sorte desse lobo Coitada, coitada, Chapeuzinho Coitada, coitada, Chapeuzinho A sorte desse lobo Que ele foi mais rápido do que eu Porque senão eu tinha dado uma tacada nele E eu tinha pego ele de jeito Eu não quero botar esse cuidado Veio Meu chapéu Oh, oh, oh Tá tudo bem? Chapeuzinho Tu veio me visitar Ainda bem que eu cheguei na hora É, senão já era a tua cesta Que cesta? A cesta de coisa que a Chapeuzinho trouxe pra ti Então tá, né? Pra ele correr? Botei pra correr Ai, que bom É, tá bem que tudo acabou bem, né? É, a sorte dele é que eu desmaiei É Que bom Felizes para sempre então E então, no fim, tudo deu certo É Tu viu só que história legal e diferente ao mesmo tempo? É Né? Uhum Ainda bem que o caçador chegou pra salvar ela, né? É Coitadinha Coitadinha, Arlequina Coitada Já tava doentinha e ainda teve que aguentar aquele lobo, né? É Ai, ai Então tá, vamos se despedir então dessas estrelinhas É Somos Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like, ative, siga e inscreva no canal e ative esse vídeo É isso aí Até o próximo beijo Tchau 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 É, mas o que ele não contou é que eu que fiquei com a cesta Tchau 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 Tchau